A questão da saúde dos atingidos é uma questão que perpassa muitas outras. Ao ser atingido pelo rompimento da barragem ou pela ameaça de rompimento, que a gente chama de lama invisível, que tem várias cidades ameaçadas, a população nunca mais vai ser a mesma. Você tem primeiro um adoecimento mental pela insegurança, pela incerteza, pela perda da esperança de futuro dessas pessoas. Há quatro meses atrás, minha menina pegou uma doença, doença hepática, como aquela tirista, também amarelão. Tem até o laudo médico dela que mostrando os exames dela que deu doenças hepáticas. Esse aqui é o meu bebê Adria e está acontecendo com ele depois dessa barragem ter estourado, que atingiu aqui o nosso rio Paralpebo, que meu filho deu infecção na pele com vários hematomas. Isso atinge ele muito porque coça bastante, está tendo que tomar antibiótico e eu queria que eles tomassem uma responsabilidade sobre isso, porque é muito ruim para a gente, para as nossas crianças, já crescer com essa água, desse jeito, contaminada. Particularmente falando, eu estou preocupada com amigas e vizinhas que engravidaram depois desse rompimento. Pessoas que ainda, os bebês ainda não nasceram, mas que já gera uma preocupação para a gente, que a gente não sabe o que pode acontecer futuramente com a saúde dessas crianças. O índice de aborto aumentou muito, mas muito. Na minha casa, a minha nora perdeu, teve dois abortos no ano passado, de três meses e um de cinco meses. E em Brumadinho, o número de tentativas de suicídio subiu muito nesses últimos dias, depois do crime da Vale. Todas as pessoas que estão sendo tratadas pelos psicólogos, nem de Brumadinho, os psicólogos, todos eles são da Vale. E isso causa um problema, porque assim, como é que tu se trata com o psicólogo que é da criminosa, né? Que é, quem é pago é a criminosa. Então isso não tem ajudado, pelo contrário, isso tem aumentado em Brumadinho, Corre do Feijão. As pessoas ainda não têm uma consciência social do que é ser atingido por essa tragédia. Não só na questão principal da saúde, mas na questão mesmo urbana. Porque a gente ainda não entende que se o meu irmão foi ferido, eu também fui ferido. Se o meu irmão foi atingido diretamente, eu também fui atingido, né? E a luta não é dele, a luta é nós. Nós estamos aqui resistindo e existindo porque a gente está do lado da verdade. É muito fácil contrapor as mentiras que eles falam. E a gente está pedindo o mínimo, o que nós estamos exigindo, o auxílio emergencial para todos os atingidos, a não redução do auxílio emergencial, a assessoria técnica, isso não é favor. Isso é obrigação que eles têm que cumprir com a gente. Isso é o mínimo que eles têm que dar. Vocês têm coragem de deixar a água chegar suja na nossa casa. Queria ver se fossem os seus filhos, se fossem vocês que estariam tomando dessa água, se vocês iam tomar. Eu queria saber se vocês não compram água mineral para tomar ou se vocês têm coragem de tomar da água que chega na sua torneira. A margem está e o povo cansaia. A margem está e o povo cansaia. A margem está e o povo cansaia. Não foi acidente, foi crime. Essa notícia rápida do Bolanqui saiu há cinco dias no UOL. Cerca de um ano após a tragédia em Brumadinho, a Vale recuperou o valor de mercado que tinha antes do roucoamento da barragem em Minas Gerais, em 25 de janeiro de 2019, com a valorização nesta sexta. O valor de mercado da companhia foi de 301 bilhões. 5 bilhões a mais registrado pós-Brumadinho. Então, com o crime que a Vale cometeu, veja que recuperou mais dinheiro. Então, não tem desculpa de não ter dinheiro para atender os atingidos. Por isso, a importância da força da luta, porque nós estamos lidando com grande capital. É só lutar do que constrói o Brasil novo. É só lutar do que constrói o Brasil novo. É só lutar do que constrói o Brasil novo. É só lutar do que constrói o Brasil novo. Isso é uma responsabilidade deles. E eles não podem sair impunes por causa disso. É só lutar do que constrói o Brasil novo.